Eu arranjei o meu dinheiro Trabalhando o ano inteiro Numa cerâmica, fabricando pote E lá no alto da moca Eu comprei um lindo lote Dez de frente, dez de fundo Construí minha maloca Me disseram que sem planta Não se pode construir Mas quem trabalha Tudo pode conseguir João Saracura Que é fiscal da prefeitura Foi um grande amigo Arranjou tudo pra mim Por onde andará Já que Mato Grosso Aqueles dois amigos Que não quis me acompanhar Andaram jogados na Avenida São João Ouvendo o sol quadrado na detenção Minha maloca, a mais linda que eu já vi Hoje está legalizada Ninguém pode demolir Minha maloca, a mais linda desse mundo Ofereço aos vagabundo Que não tem onde dormir Eu arranjei o meu dinheiro Trabalhando o ano inteiro Numa cerâmica, fabricando pote E lá no alto da moca Eu comprei um lindo lote Dez de frente, dez de fundo Construí minha maloca Me disseram que sem planta Não se pode construir Mas quem trabalha Tudo pode conseguir Jonsaracura Jonsaracura Que é fiscal da prefeitura Foi um grande amigo Arranjou tudo pra mim Por onde andará Jonsaracura Que é fiscal da prefeitura Foi um grande amigo Arranjou tudo pra mim Por onde andará Jonsaracura Os чаplões Esse cada um Embora Dez de ORG Mas quem fica Bom de dormir.